Oi! Você já deve ter ouvido alguém dizer, se tá difícil pra quem treina, imagina pra quem quer emagrecer usando creme redutor de medidas. E você? Você acha que creme redutor queima gordura? E massagem modeladora? Você acha que massagem modeladora queima gordura? Por favor, me responda nos comentários, porque eu preciso muito saber o que vocês pensam sobre isso. Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou dar uma dica que vai te ajudar a ficar com a barriga bem linda, do jeito que você sempre quis. E também vou tirar algumas dúvidas que vocês sempre me perguntam nos comentários. Mas se você ainda não assistiu ao vídeo Como Tirar os Pneus por Luana Coelho, não perca e assista, porque um vídeo complementa o outro. Eu ainda vou fazer mais um vídeo pra fechar um protocolo de tratamento caseiro completo pra secar a barriga. Se você não for inscrita ou inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever agora. E não esqueça, não se esqueça de me acompanhar no insta arroba Luana Coelho oficial. Pra ficar com a barriga chapada, a gente precisa tirar a gordura da região, firmar a pele e tonificar os músculos. Como é que a gente faz isso? Atividade física, alimentação e tratamentos estéticos. Se a dica de hoje é orientar sobre um procedimento estético caseiro. A automassagem modeladora, utilizando um creme redutor de medidas. Pra realizar a massagem modeladora com o objetivo de aumentar a circulação de sangue no local, nós vamos utilizar um produto que aquece a pele. Você pode utilizar o que você já tem aí mesmo na sua casa. A massagem modeladora promove um aquecimento da região trabalhada. E por que a modeladora aquece? Porque o atrito da mão na pele gera calor e a região fica quente. Esse aquecimento provoca o aumento da circulação de sangue no local, que é o que a gente está querendo que aconteça. Ora, se eu estou realizando uma massagem pra aquecer a região, não faz sentido utilizar um produto que gela a pele. E por que a gente quer aquecer a região e estimular a circulação do local? Pra que essas células recebam mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio e nutrientes. E dessa maneira, formar um ambiente favorável com células trabalhando a todo vapor pra que aí sim aconteça a queima de gordura. Então, eu vou usar um produto que aquece pra aplicar manobras que também aquecem a região tratada. E quais são essas manobras? Tem um monte de vídeo aqui no canal com massagem modeladora pra barriga. É diferente da drenagem, onde nós realizamos movimentos leves e lentos, sempre em direção aos linfonodos. A massagem modeladora é uma técnica de massagem com movimentos rápidos e uma pressão de moderada forte, que visam a modelagem do tecido, porque organiza as células de gordura, promovendo a diminuição de medidas. Repito, ela não queima gordura, ela melhora o funcionamento das células da região tratada. Não se esqueçam que os movimentos dessa massagem são fortes, mas não são pra te machucar e nem pra te deixar roxa. Use o bom senso e dose muito bem o peso das suas mãos. Esse tipo de manobra deve ser sempre realizada de baixo pra cima, contra a ação da gravidade. E no sentido de levantar a pele que tende a cair com o passar dos anos. Porém, conforme já comentei, se você tiver pouca barriga, como a minha, por exemplo, você pode fazer pra cima ou pra baixo, porque não tem gordura pra deslocar. Isso é uma exceção. Agora, se a sua barriga for maiorzinha, o movimento deve ser de baixo pra cima sempre, pra não ficar com aquele aspecto de barriga caída. Pode fazer deitada, pode fazer em pé. Eu prefiro fazer deitada. Se a massagem modeladora for mal aplicada, ela pode causar flacidez? Se você fizer a massagem com uma frequência adequada, você estimula a firmeza da pele. Agora, se você fizer excessivamente, a longo prazo, você pode provocar a flacidez da pele. Todas as coisas precisam ter equilíbrio. Se você estiver iniciando um tratamento e quiser fazer algumas sessões seguidas pra conseguir um resultado mais rápido, não tem problema nenhum. Não é isso que vai te deixar flácida. Agora, se você fizer isso por muitos meses seguidos, aumenta a probabilidade de você desenvolver flacidez. Vai depender de alguns fatores, como a sua idade, a constituição da sua pele, se você já tem flacidez na pele, etc. O que é seguro fazer pra ter certeza que não vai ter esse problema? Começa com o maior número de sessões por semana. Não tem problema fazer alguns dias seguidos. Mas depois de umas duas semanas, quando você já conseguir perceber algum resultado, vá diminuindo o número de sessões até chegar a uma manutenção realizando uma vez por semana. Até mesmo porque não é só isso que precisa ser feito, conforme a gente sempre conversa, aqui no canal, tem a alimentação, a atividade física, um complemento e o outro. Não é só a massagem que vai resolver o problema. Além das manobras realizadas com as mãos, que eu já demonstrei algumas vezes, com as mãos em punho, por exemplo, realizando movimentos no sentido horário, movimentos fortes, rápidos, com as mãos em punho, de baixo pra cima. Então, além das mãos, você também pode utilizar algum equipamento como variante dessas manobras, realizando uma evolução do procedimento. Do mais espesso pro menos espesso, pra que a sua pele se adapte. Você pode começar utilizando o pau de macarrão ou o rolo de massa, como vocês costumam falar. Depois, passar pro cabo de vassoura. E por último, evoluir pra colher de pau. Esses equipamentos podem te ajudar a realizar as manobras de uma maneira bastante efetiva, dando um descanso pras suas mãos. Outra dúvida super comum. Luana, qual é a diferença entre os produtos que gelam e os produtos que aquecem a pele? Presta atenção. O produto que gela, gela. O produto que aquece, aquece. O produto que gela pode ser pra tratar a flacidez da pele ou pra combater a gordura localizada. O produto que aquece é pra combater a gordura localizada. O produto que gela pode aquecer depois. O produto que aquece, apenas aquece. Não é o produto que gela que aquece depois. É o organismo que aquece a região na tentativa de equilibrar a temperatura do corpo. O produto que gela provoca a vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Ou seja, eles diminuem de calibre e, consequentemente, diminuem a quantidade de sangue circulando na região. O produto que aquece provoca a vasodilatação dos vasos sanguíneos. Ou seja, eles aumentam de calibre e, consequentemente, aumenta a quantidade de sangue circulando na região. O produto que gela e depois aquece, nesse segundo momento, também promove o aumento da circulação de sangue no local. Ambos os produtos podem ser apresentados em forma de gel, creme ou fluido. E ambos apresentam princípios ativos de acordo com a proposta de cada um. Mas, atenção! Não é porque o produto derrete o seu esmalte quando você passa ele na pele sem usar luvas que ele vai derreter a sua gordura. Agora, se o produto é capaz de derreter o seu esmalte, imagina o que ele não pode fazer com a sua pele. Repita! Resumidamente, o produto que gela tem o objetivo de fazer com que o seu organismo gaste energia para aquecer a região tratada, queimando a gordura do local. Já o produto que aquece ativa a circulação de sangue no local para que as células trabalhem melhor e também faz com que os ativos penetrem mais na pele porque aumentam a permeabilidade da membrana. São mecanismos de gestão diferentes. Para que um produto seja de qualidade ou para resfriar ou para aquecer a pele é muito importante que ele apresente estudos científicos. Então, até aqui, o que nós aprendemos do nosso protocolo de tratamento caseiro? Primeiro foi a técnica japonesa para afinar a cintura. Outros exercícios de alongamento, porque alongando o tronco a gente afina a silhueta. A drenagem linfática para desinchar a região. A crioterapia para deixar a pele da barriga mais firme. O uso da calcinha ou cinta modeladora para combater inchaços e modelar a barriga. Ter uma alimentação saudável e equilibrada com a ajuda de um nutricionista. Realizar a massagem modeladora para modelar a região diminuindo medidas. E o uso de creme redutor de medidas para potencializar a ação da massagem modeladora. O que está faltando? Um treino para diminuir a gordura do corpo e um treino localizado para deixar os músculos da barriga mais fortes e definidos. Fique ligada que esse vídeo continua. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixem suas dúvidas nos comentários. Porque se eu não conseguir responder individualmente, eu respondo nos próximos vídeos. E também, por favor, me ajudem a compartilhar esse vídeo para ajudar um maior número de pessoas a cuidar da barriga e levantar a autoestima. Muito obrigada. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.